O início de manhã desesperador para os clientes dessa loja, viu André? Tudo aconteceu por volta das 5h30 da manhã, neste trecho aqui da Rua Barão de São Borja, que fica no bairro da Boa Vista, na área central do Recife. Nas imagens do Circuito de Segurança, a gente consegue observar o momento exato que os dois criminosos descem de um carro prata e correm em direção das pessoas que estavam sentadas aqui na escola de referência do ensino médio Oliveira Lima, que também fica bem em frente ao estabelecimento. Eles abordam os clientes que estavam tanto na calçada quanto os que estavam no veículo estacionado bem aqui. No vídeo, a gente consegue ver o momento em que uma mulher consegue pegar o filho que estava sentado no chão, que estava sentado no chão, os dois esperando a loja abrir, e desesperada, essa mulher consegue se levantar com o bebê e sai correndo. A gente conseguiu conversar com essa mulher horas depois da ação. Ela falou do susto e o que imaginou quando pegou o bebê e saiu correndo. Só desespero, só pensei no meu filho, entendeu? Só no meu filho. Moço, eu não sei nem o que falar, só no meu filho mesmo, só no meu filho. A senhora encontrou forças para conseguir se levantar e pegar o pequeno. Correr, correr somente, só de correr. A senhora já tinha pensado em passar por isso e logo com o seu filho pequeno? Nunca, 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 nunca. Eu tenho passado por isso isso aqui, porque o que aconteceu hoje para mim eu não imaginava. Porque eu nunca trouxe ele, é a primeira vez que eu trouxe ele para cá. Andréia, a angústia dessa mulher que saiu correndo com um filho de um ano e oito meses foi compartilhada com todo mundo que estava aqui no momento dessa ação violenta. Eu conversei com outra comerciante que estava aqui aguardando a loja abrir e ela falou que não sabe como, mas se levantou e também saiu correndo no momento em que viu os criminosos com as armas. Foi muito, porque foi três caras, né? O motorista e os dois, né? A roubar. Aí ficou um no carro e os dois saíram para fazer a catação, né? Inclusive você, no desespero, acabou perdendo a sandália. Exatamente. Foi. Tá com outra aí que achou, foi? Foi. Andréia, na imagem do circuito de segurança a gente consegue observar também que tem duas pessoas, um homem e uma mulher e esse homem se levanta e sai correndo. A mulher, que é cunhada desse rapaz, não conseguiu se levantar e teve o celular roubado pelos criminosos. Eu conversei com um cunhado, com um rapaz que se levantou e saiu correndo. Ele falou do drama que essa mulher passou e que ele também vivenciou durante a abordagem. Já estavam parados há muito tempo, estavam esperando a oportunidade para vir. Só que quando eles vieram até a gente, ficaram meio que perdidos, não sabiam em quem ir. Aí se distraiu por um momento e eu corri. Aí foi o momento que minha cunhada não conseguiu sair do lugar e eles foram e pegaram o celular dela. Ah, então quer dizer que a moça que ficou no chão é tua cunhada, ela não conseguiu se levantar? Por quê? O que ela te disse naquele momento? Eu não consegui reagir. Foi um momento de reflexo. Eu vi ele chegando, vi a oportunidade e corri. Chamei, mas ela não conseguiu sair do lugar por causa da situação. Ela estava armado, os dois, né? Ela ficou com medo de eles atirarem. E esse assalto não foi um caso atípico. Quem mora aqui na região dizem que as abordagens são constantes. Ah, não é a primeira vez? Não, não. O ano passado já teve assalto aqui. No ano passado, no final do ano. Justamente que eles estavam vendendo para o final do ano, né? Muita roupa, muita coisa. E já teve assalto. A gente não observa a segurança aqui para os clientes da loja. A gente até se compadece mesmo, porque a gente observa situações de clientes madrugando aqui. Às vezes eles dormem nessa rua, minha gente. Fica então o apelo dos moradores, André, por mais policiamento na área. Já que, segundo eles, as abordagens são constantes e principalmente nesse horário. Fim da madrugada e início da manhã, quando tem muita gente aqui aguardando a loja abrir. Com imagens de Cleiton Barros, Rafael Cabral, para o Cidade Alerta, Pernambuco. Pronto, esses vagabundos apareceram no Cidade. Quando aparece, o que é que acontece? Cadê? Vagabundo sem futuro, queio de morogodó. Apareceu no Cidade, já entra no chilindró.